Música 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 Acabou, vai ter um futebol aqui. E quando eu rimo você fala de vão. Sério que aqui vou falar pra você. Hoje cê vai pro céu pra ver. E lá tem mano, agora eu tô rimando. Só tô topando com o movimento. Sério que você tá rimando agora. Mas eu já calma o seu arrepedimento. E quando eu faço, sabe por quê? Pra mim você é um otário. Você fala que representa o movimento. Ficou parado. Aí fica difícil, né otário? Entendeu? Quando eu tô rimando eu tenho gol. E eu jogo agora na sua cara eu faço show. Esses caras são só goleiro. E quando eu chego o copo com o Gabigol. Sabe mano que o gói já tirou. Os irmão cê testemunhou. Esse cara me acusou. Hoje não deu pra ganhar, né negou. E sabe mano que quando eu tô rimando. Tirando de letra. Esses caras vem muito fácil. Isso eu vou até pra ver. Mas tinha topo agora e competa. E quando eu tô rimando cê é rookies. É o próprio capeta. E essa cima muito placa. Vai se pôr pro cara que alimenta. Ai eu saco meu amor. E vai com você que não tem talento. Por isso eu te saco daqui. Vai com três pão. Vai fazer logo treinamento. Aê rapaz. Agora eu quero ver. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Aê rapaz. A joia da casa. Sempre que o vô saiu da jaula. Vou ter feito. Sem revelação. Só que meu flow sempre destaca. Quero mano que quando eu tô rimando. Pra mim vou soltado. O meu flow descarta. Não sei descartador. Tô aqui escartou. Carta fora dessa manga. Cê não adianta. Até arregrei as manga. Enquanto o limite tá tranquilo. E quando eu vou fazer não se liga agora. E se você não faz com o coração. Você tem que se eu ganhar. Só que sempre perde. Faça a emoção. Rua em cena vai tomar a madeirada. Eu me pedi. Cê não fez improvisada. Pode ficar calmo. Rapaziada. Olha essa merda. Não tá parecendo privada. Será que enquanto eu tô rimando. Se tá queimado. Você parou na caminhada. Minha tudo pareceu frio. Mas aqui você não arruma nada. Sério. Você ficou parado no tempo. Eu. Menti meu foco. Sério mano que eu subi. Logo no meu desempenho. Sério o menor. Que agora você tem um fim. Não é que eu desmereci ninguém. Esqueci todo mundo. E pouquem só em mim. Entendeu? Essa é a resposta que eu ia dar pra você. Espero que quando eu tô rimando. Não tô pra subi sair. Se submeter. Sério o cuzão. Que agora você foi um tolo. Você não fala que eu desmereci. Sempre te ajudei. Porque eu sempre te dei apoio. É. Tem ataque no boi. Exemeci. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vem. 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 Cê falou que eu fiquei parado por um tempo Só que agora eu vou te causando o dilúvio Eu fiquei parado no tempo, meu cabelo tá cheio de letra E eu também deixei ele com várias fotos pros estúdios Cê tá ligado, parceiro, mano? E agora desse jeito cê vai pra cabelo Cê falou até que Hidói antes se ferrou Só que eu não parei no tempo porque eu faço show Cê tá ligado, né, mano, que eu vou mandar um papo agora pra frente Já dá pra ver, né, parceiro, que agora eu tava encaixando E que inteligente, tá? Cê falou que sempre me apoiou Só que eu acho que agora você chora Engraçador, as três botaram aqui, o pai ganhou o caginho Da oitinha e ele ir embora Cê tá ligado, parceiro, que agora eu mando cachorro nesse momento E fora assim Tá ligado, mano, esse jeito cê tá ligado Que não vai até fazer um rap Eu posso até ter falado no tempo Só que cê tá ligado que eu não vou repetir Só que eu falo aqui, toda noite, mano, e mesmo se eu perder ou ganhar O importante é eu sorrir Sabe por que o importante é eu sorrir Por que dá pra ver que eu não levo desaforo A diferença é que eu não sou ingrato O que dá pra ver que eu não sou ingrato? É isso 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 É isso